Hoje eu vou estar ensinando você fazer um arranjo estilizado. Às vezes você tem flores em casa e você quer criar alguma coisa e normalmente ter tulipas vermelhas até que é muito fácil, você coloca no vaso. Mas e se você tem tulipas vermelhas e essas mini tulipas na cor branca? E hoje eu vou fazer um arranjo estilizado. O estilizado é um tipo de arranjo que ele não fica com aquele formato arredondado ou estilo pirâmide. E ele é um arranjo que ele fica todo com movimento. Meu nome é Eleni Noe e eu sou da empresa Natura e Flores. E todos esses produtos você vai encontrar na Natura e Flores. E se você não inscita o meu canal, eu vou pedir para você colocar seu like, se inscreve no meu canal e não esquece, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. E vem comigo que eu vou te ensinar passo a passo. O que eu vou estar utilizando vai ser um vaso de vidro. Eu não utilizei uma boca grande, porque quando você faz um arranjo com boca grande, você já tem que ter muito mais flores. Então, como eu não quero ter mais do que isso daqui, eu tenho cerca de uma dúzia de tulipas e eu tenho esses amarrados. Cada amarrado vem com seis tulipas. Então, eu tenho 18 tulipas pequenas. Aí, eu utilizei o vaso de vidro. Inclusive, eu não vou estar colocando preenchimento dentro, com casca, com musgo, com nada. Somente o galho. E eu vou deixar no final um vídeo, aonde eu ensino como você fazer o preenchimento com casca, com musgo. E você vai ver como isso daí vai te ajudar bastante, se você quiser fazer o preenchimento com esse material, ou até com outros. Eu coloquei até com folha verde dentro. O que você vai estar fazendo, você vai juntar as tulipas. Esse daqui, ele é bem fácil, porque você não precisa, na verdade, abrir folhas, porque na natureza elas são realmente fechadas. Então, você não precisa abrir. Eu vou colocar mais ou menos, olha só, Eu tô dando um movimento pra que, na parte de trás, deixa eu colocar pra cá, na parte de trás, porque um pouco mais alto, e este arranjo eu estou fazendo com costa. Eu não estou me preocupando com a parte de trás, e sim com a parte da frente. Eu trouxe aqui três buquês. Vamos ver o que que eu vou estar precisando, eu vou estar utilizando. A mesma coisa, eu não vou tirar nem esse amarrado, eu vou colocar aqui nesse pranto. Como elas são menores, eu tô dando a opção de colocar elas numa altura mais baixa. E aí eu vou vir com o segundo. Não necessariamente, quando você mistura dois tipos de flores, você tem que misturar no meio. Você pode colocar de um lado só. Você vê só, eu coloquei numa movimentação, ele vai subindo. E aí você dá uma, um três dimensões seria, você puxa as flores pra eles darem uma caída pra cá. E aí você dá uma, um três dimensões seria, você puxa as flores pra eles darem uma caída pra cá. Dando a preferência às menores, você puxar pra frente. Você nota que são três alturas, nessa parte e por trás também. Está pronto esse arranjo. Você vê só, eu sempre comento que até outro vídeo, agora recente eu comentei, no misturar branco ou vermelho. E realmente eu comentei o que eu acho e ativou a minha criatividade. Como eu faria se uma cliente me pede um arranjo branco com vermelho? Eu vou misturar todas as flores misturando branco e vermelho, a não ser quando você coloca rosas e você coloca aquele mosquitinho branco. Ali tudo bem, mas tulipas misturando branco e vermelho vai ficar muito simples. E eu pensei em fazer algo diferente e nasceu essa criatividade. E eu queria saber o que você achou. Você viu que ficou super diferente de tudo que eu faço. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gosta da arte de fazer arranjos e quer ganhar dinheiro com isso, eu tenho meu curso online Arranjo de Sucesso. Depois você vai lá no final, eu vou deixar vídeo sobre cursos que eu dou. Eu espero que você tenha gostado dessa dica, coloca aqui a sua informação. Foi muito bom estar com você, um super abraço e nos vemos no próximo vídeo.